Pois bem, vamos falar do assassinato do Trump, né? Esse tema é um tema quente. Inclusive, muita gente, muita gente mesmo, até a minha madrinha querida, que é uma empresária muito bem sucedida. Ah, não, antes deixa eu entrar aqui, ó. Pesquisa Nacional Geral. Ah, do Emerson Polling, dessa que eu tava falando. Acabou de sair, eu recebi aqui no celular agora. Pesquisa Nacional. Não, Trump 44 e Biden 38. Ou seja, seis pontos de vantagem. Lembra que eu digo que os democratas têm que ter quatro. Então, são quase que dez pontos a mais do que o necessário pra vencer as eleições. Não é essa a conta, mas... Se isso acontecer, Trump 44 versus Biden 38, isso aqui é o que se chama de landslide. Landslide. Que é o avalanche. Pois bem, eu vou receber daqui a pouco, já tá aqui conosco na espera, o doutor Paulo Faria, pra falar sobre o caso do Daniel Silveira. Mas a gente tem que falar um pouco sobre o Trump. O doutor Paulo tá até um pouquinho adiantado e um pouquinho atrasado. Mas o que eu tava dizendo, muita gente veio comentar comigo que tá estarrecida com as coisas que eu disse na terça-feira sobre a tentativa de assassinato do Trump. E eu tenho que dizer pra vocês, não foi que eu procurei informações na Deep Web, não. São informações sabidas, nada de teoria da conspiração, informações que saíram em redes de televisão. Mas é que saem uma aqui, outra ali. E desde quinta-feira, graças ao trabalho do Congresso dos Estados Unidos, que tá pressionando, a gente descobriu várias coisas novas sobre a tentativa de assassinato do Trump. E em vez da coisa ser mais esclarecida, ela só fica pior. Os republicanos do Congresso estão em cima na investigação, e é por isso que a gente tem uma ideia. E a gente vai ficando assombrado. Eu quero compartilhar com vocês e reagir aqui a uma entrevista que eu assisti na CNN com o congressista republicano, Cory Mills. Na CNN. Esse cara, aliás, ele tá no mesmo comitê onde eu fiz a audiência no Congresso, esse cara não é um cara qualquer falando de segurança. Ele é um cara que serviu no exército dos Estados Unidos na 82ª Airborne, a divisão aerotransportada, que é histórica, uma das grandes divisões do exército dos Estados Unidos. Uma espécie de força de elite nos Estados Unidos, um PQD de elite. Ele é especialista de segurança, foi CEF de segurança, gerente sênior de risco em várias megacorporações. mas ele era contratado militar privado para missões do exterior para fazer justamente isso, segurança. Mais tarde, ele se tornou diretor de operações de informação e vice-presidente sênior em uma outra grande organização de segurança. Tem duas empresas de segurança e defesa. O cara só faz isso da vida. Dedicou a vida inteira à segurança de VIPs em locais. E ele deu essa entrevista na CNN que é desconcertante. Bruno, coloca aqui para a gente, por favor. E ele deu essa entrevista e eu vejo o que é óbvio né, como é que cria um perímetro de segurança que deixa uma área onde qualquer, eu mostrei aqui, caramba, inclusive, espero que o YouTube não me sacaneie, mas eu mostrei aqui a minha, a arma utilizada, uma das versões que eu tenho dessa arma, o quão fácil é você dar um tiro a essa distância, como que alguém cria um perímetro e deixa esse espaço fora? O paraíso do Sniper, ele é interrompido pela Sniper, parece que os Sniper não estavam dentro do prédio, estava num prédio do lado. Não faria sentido com você, né, pra lá. Não faria sentido com você, né, pra lá. Eu fiz milhares, milhares de operações contra Sniper, Iraque, Afganistão, etc. A quantidade de negligencia, a quantidade de erro que foi feito aqui, eu tenho um tempo muito difícil, não me levando para o que isso foi intencional, em vez de feclusão. Ele, quem tá dizendo é o Corey Mills, e eu tenho dito isso pra vocês nos últimos dias, isso é dentro da CNN. É muito difícil imaginar que a força de elite de segurança pessoal do planeta Terra tenha cometido erros tão grosseiros. É difícil. E quando ele começa a falar isso, reparem a surtada que a menina da CNN dá. Uma falha intencional. Ninguém quer teoria da Constituição. Eu tenho certeza. Você não se acertar ser uma vítima Farewell de Kylie salted so Mahal. Mas é só uma coisa que eles clearanceam de apóstolo pessoas. E você, o corsa dinheiro dela, aministra do secretário, impérioеж sacar minha� 누가 eu footsteps? Quando você diz, por que você aceitaем chegar em кино, Aaah? É, eu acho que eu acho que um sexuality é necessário, no problema. Não apenas apenas geekulas minhas. Ele está dizendo que primeiro tentaram silenciar e censurar o Trump, foi exatamente o que eles fizeram, tiraram ele de todas as redes sociais para ver se dava para disputar as eleições sem ele. Eles não conseguiram, não tiveram sucesso na censura, e uma boa parte disso foi graças ao Elon Musk. Então eles partiram para, e vejam porque isso é muito similar ao Bolsonaro. Eu acho que com o Bolsonaro a ordem foi inversa. Primeiro tentaram assassinar ele, depois tentaram censurá-lo, e depois foram para tentar jogar ele na prisão, pelo bullying jurídico. Mas olha o que ele está dizendo. Olha a repórter, isso você não pode falar. Vamos devagar. Ela falou, mas eu não disse Joe Biden, eu não disse que o Joe Biden faz parte desse processo. O que eles estão dizendo? Vamos ser muito específicos. Olha o que ele está dizendo. Foi um local de enfermo que fez o errores? Ou foi algo que foi? Ou foi alguma coisa que nós precisamos de analizar? Ou seja, a gente que precisamos de analizar? Meu ponto de vista é que quando algo é tão significado, você está falando de algo que não aconteceu em décadas, certo? Eu totalmente... Mas a ponto de vista é que, de uma perspectiva de alguém que realmente conduce isso, não são desculpas difíceis. Ele está explicando como se faz isso. Ele está dizendo que o cara sabe fazer isso. É claro, eu estava pedindo uma investigação. Ela não quer que seja investigado. Não, essa parte é muito importante. Olha ela, não é imprudente você usar a palavra intencionalmente para dizer que alguém teve intenção a hora que ele... É imprudência em investigar. Então, quantas vezes você viu que eles colocaram um carro policial dentro de um parqueiro, com não um oficerce, e deixaram as luzes em como deterrence? Por que não poderia ter sido uma coisa simples que foi colocada? Por que não poderíamos ter falado ao proprietário da empresa AGR? Ei, olha, nós não queremos disruptar o seu negócio, mas também queremos garantir que o seu parqueiro é claro, as pessoas tentam parcer lá para o rally. Por que não colocamos um oficerce lá? O meu ponto é que isso foi tão fácil de uma solução. E quando eu penso em uma foto de 160... Estou tão incomprada com mesmo... Estou incomprada com mesmo... Estou incomprada com mesmo dizer isso. Confira-me... Ela diz que não se sente confortável em falar... É uma jornalista. O meu ponto é que eu gostaria de olhar para isso e dizer... Onde foi o erro que foi feito? Como podemos corretá-lo no futuro? Por que isso foi feito? Mas eu acho que isso é garantir uma comissão de J13, onde nós podemos olhar para isso e dizer... Vamos investigar e descobrir por que isso aconteceu. Isso não é sobre uma coisa política. Isso é sobre... Nós tivemos uma tentativa de assassinar um presidente. Nós realmente precisamos entender o que é uma questão séria. E isso foi um milíseconds ou milímetros de diferença entre isso sendo uma tentativa e isso sendo uma assassinação. E eu posso te dizer... Olha isso, presta atenção nisso. Eu mostrei para vocês. Isso. É um tiro muito fácil do que eu expliquei para vocês. É um tiro muito fácil do que eu expliquei para vocês. Eu não posso explicar uma coisa. Eu esperava que era uma corrugada, e talvez ele se desceu em um dos lados de corrugada, e talvez ele se desceu em um dos lados de corrugada, mas isso... Eu acho que isso precisa ter uma explicação melhor para que os americanos e todos possam se sentir confortável. E eu acho que é por isso que as pessoas estão dizendo que pumpam os braços. Porque nós temos visto teóricas de teóricas, honestamente, na esquerda e na esquerda. Eu já disse que Daniel O'Sullivan, que já está indo como um fogo. Esse é um tipo de ambiente político que eles dizem que é muito calor, e as pessoas estão saindo para muitas conclusões. Isso é por isso que eu estou tão incompreensado. Como militar, lembra? Uma das coisas que nós fazemos é o que é o escenário de tudo no mundo, certo? Eu sei, mas... Eu não sei. Eu estou dizendo... O que é o que é que você fala em uma investigação e o que é que você está apresentando na televisão, eu não sei. Então, escuta... Essa parte também é importante. Ela quer meio que dar um esporro nele, por ele estar falando com o público o que ele sabe que é para ser feito em uma investigação militar, porque ela não quer que o público cogite isso. Olha... Isso é muito impressionante. Isso é meio que a base do meu trabalho, por isso que eu trago para vocês. Olha isso. Eu acho que... Eu acho que... O que é, quem está lá? Nada que poderia ser criado para estar cofetado. Não podemos ter mais transparentes para os americanos. e eu acho que é o que todo mundo merece. Mas uma investigação inteira? Uma investigação inteira? Uma investigação inteira. Um investigação até lá. Uma investigação inteira. Uma investigação inteira. Que nem o principal... É, exatamente, certo. E é por isso que eu digo, é uma coisa absolutamente impressionante a repórter da CNN quer esconder do público as coisas ela diz, não sou eu que estou dizendo, ela fala você não acha que é irresponsável a gente cogitar na televisão? O cara fala, meu irmão eu só vivo disso, só fiz isso na vida inteira eu estou vendo o que eu estou falando e acho que isso tem que ser observado, porque é muito estranho não, não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso como não vamos falar sobre isso? graças a Deus existe o Twitter, graças a Deus existem as redes sociais, e o que a gente descobriu? não graças aos jornalistas da CNN, a gente descobriu, por exemplo, que graças ao Congresso essa semana, que o atirador postou mensagens na plataforma de jogos, no Steam parece uma mensagem enigmática, que ninguém entendeu muito bem segundo o FBI que o laptop dele tinha pesquisas de Trump, Biden, Convenção Nacional Democrata, o comício do Trump no 3 de julho imagens do procurador-geral Merrick Garland, do diretor do FBI Christopher Wray o cara estava fazendo uma pesquisa a gente não sabe muito ainda, porque o FBI não divulgou muito ainda mas a gente tem algumas informações que são reforçam, vieram até depois do que o Cory Mills falou informações bombásticas hoje foi revelado que o Matthew Thomas Crookes foi morto a tiros 26 segundos depois de disparar o primeiro tiro contra o Trump então ele começou a atirar e foram 26 segundos porque parece que foi um tiro muito difícil inclusive assim foram detalhes do briefing do FBI para o Congresso vale a pena a leitura para quem quiser se aprofundar parece que os atiradores de elite avistaram Crookes no telhado pela primeira vez às 17 e 52 minutos no telhado os snipers tiveram 20 minutos olhando para o Crookes e ninguém tirou ele de lá 11 segundos depois do primeiro tiro eles viram de onde tinha vindo o tiro que eles já tinham visto o Crookes 20 minutos lá a gente viu que ele trocou olhares com o sniper a gente viu que os snipers viram que ele estava com o rangefinder a gente tem a seguinte linha do tempo hoje anotem isso para a história às 5 e 10 do horário local da Pensilvânia o Matthew Thomas Crookes foi identificado pela vez pela primeira vez como um person of interest eles chamam esse nome de pessoa de interesse alguém que ainda não é um suspeito mas é alguém que deve ser investigado às 17 e 10 às 17 e 30 o Crookes foi avistado usando um telêmetro um instrumento utilizado para medir a distância para um alvo muito utilizado a gente usa em instante de tiro às 5 e 52 o Crookes foi avistado no telhado pelos snipers do serviço secreto às 5 e 52 às 6 e 2 não é que o Trump não foi retirado do palco ele só entrou no palco às 6 e 2 com o serviço secreto vendo o Matthew Crookes no telhado depois de terem visto ele usando um instrumento de medida de tiro um telêmetro 12 minutos depois o Matthew Crookes disparou os tiros às 16 às 18 e 12 26 segundos depois ele foi morto como não fazer perguntas a esse respeito como isso pode ser visto como uma mera falha a gente descobriu que a polícia local não tinha comunicação de rádio direta com o serviço secreto descobrimos que tinham quatro equipes de snipers inclusive da polícia local que quem matou o Crookes não foi aquele sniper que a gente vê naquele telhadinho que ficou famoso minha mulher disse que era um cara bonito não foi ele foi um outro sniper do serviço secreto que estava a 400 metros de distância que tinha uma janela mas o meu palmo tem mais ou menos 20 centímetros de 20 centímetros um palmo de distância entre árvores substituindo a visão o Demboldino comentarista da Fox News que era do serviço secreto que deu essa informação hoje o Demboldino também diz o seguinte que há um registro de texto mostrando que a ameaça foi reconhecida uma hora antes um registro de texto não é mais disse me disse é um registro de texto que uma hora antes antes do palco subir antes do Trump subir no palco e que houve uma falha em levar a informação para o serviço secreto o Bondino também confirmou que naquele dia por algum motivo que ninguém sabe não estava tendo vigilância por drone agora aqui que fica interessante as polícias locais tão putas com o serviço secreto botando nas costas deles estão dizendo que de fato informaram sim sobre a ameaça ao serviço secreto e o serviço secreto não fez nada abre aspas existe um registro real de texto indicando que essa ameaça pode ter sido reconhecida por volta das 17h01 uma hora antes do Trump subir ao palco uma hora antes do Trump subir ao palco tinha registro escrito continuo aspas da reportagem algumas pessoas estão me dizendo que houve uma falha inicial em transmitir adequadamente essa informação os policiais locais e alguns oficiais do condado de Butler estão contestando dizendo ei nós informamos o serviço secreto sobre a ameaça e eles não fizeram nada cara eu não sei como a imprensa não está falando desse negócio no Brasil eu não sei como eu não sei o que tem de teoria da conspiração nisso agora nós temos que fazer perguntas como pode o candidato e líder político mais popular do país só não está morto por um milagre a gente não quer outra situação como a do Kennedy com 60 anos de especulação e mentira e relatórios fajutos que hoje nós sabemos que eram falsos e que os nossos pais e avós ouviram mentiras a esse respeito eu acho o seguinte o Kennedy foi o cara que entrou em guerra com o deep state americano e com a CIA depois da invasão da baía dos porcos fracassadas na década de 60 um atentado inexplicável vai lá e dá um tiro de sniper nele agora a gente tem um candidato que promete obliterar que já foi vítima e que promete obliterar o deep state as palavras dele conta quem o deep state já fez tudo e a gente sabe disso não é uma opinião a gente sabe o que aconteceu no russia gate a gente sabe das ações judiciais contra o trump e o cara sofre um atentado com falhas ridículas de iniciantes de segurança e a gente não pode perguntar se é intencional ora quais são as três coisas que a gente aprende qualquer um que lê um livro do Sherlock Holmes quais são as três coisas que a gente aprende a investigar em qualquer crime para identificar os suspeitos motivo meio e oportunidade motivo meio e oportunidade os caras do deep state tinham motivo meio e tiveram oportunidade tinham tudo então quem tem que ser o principal suspeito ora o deep state o holofote tem que estar neles para mim eles são os principais suspeitos e claro a investigação tem que olhar para todos os lados eu conversei com algumas pessoas fizeram até a segurança de alguns presidentes no Brasil e eles falaram cara é um erro que a gente não cometeria é é assim é muito bizarro Brasil imagina os Estados Unidos com o histórico que tem no Brasil que tem que estar